Google remove 6 aplicativos maliciosos da Play Store Veja a lista, dores Aplicativo era armadilhas para instalação do Joker Malvary que tira dinheiro das vítimas e que já foi identificado em mais de 1700 vezes nos últimos anos O Google removeu 6 aplicativos da Play Store que estavam infectados com o Joker Um Malvary recorrente entre os celulares com o sistema Android Os aplicativos iam de protetores de privacidade a teclados de emojis e já somavam cerca de 180 mil downloads na loja virtual Também conhecido como Breed O Joker invade os aparelhos disfarçados como aplicativos legítimos e, após a instalação, começa a tirar dinheiro das vítimas Ao longo dos anos, o Malvary já encontrou diversas formas de fazê-lo Seja por meio do envio de mensagens SMS ou de faturamento Uma modalidade de compra que não existe cartão de crédito Na maioria das vezes, o usuário não tem conhecimento das operações fraudulentas enquanto usa os aplicativos e só percebe que há algo de errado quando se depara com a sua fatura de telefone O Google alerta para que os usuários removam os aplicativos infectados de seus celulares imediatamente Conveniente Scanner 2 baixado 100 mil vezes Separate Doc Scanner baixado 50 mil vezes Safety App Lock baixado 10 mil vezes O Push Message Testing SMS baixado 10 mil vezes O Emoji Wallpaper baixado 10 mil vezes E o Finger Type Game Box baixado mil vezes Aplicativos infectados por Joker são recorrentes na Play Store O Joker Não é a primeira vez que o Joker é desmascarado por trás de aplicativos para Android Até janeiro desse ano, o Google já havia identificado e removido mais de 1.700 aplicativos contendo o Malvary De acordo com Oxane Sawar, da empresa de segurança digital Pradel O impostor não é detectado quando os aplicativos são aprovados pela loja porque ele é incorporado somente após a instalação Esses aplicativos são repletos de solicitações de permissão quando enviados ao Google Play por seus desenvolvedores Explicou uma vez executados nos dispositivos dos usuários Eles baixam automaticamente o código malicioso e usam as permissões para executá-lo Por isso é muito provável que o Joker Bridge continue a ser identificado entre outros aplicativos no futuro O ideal, portanto, é evitar o download de softwares suspeitos E ficar sempre de olho nas avaliações Então, adeus Obrigado! Obrigado.